Oieee 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 Não sei se eu posso a te perdoar mais vez Oh não, 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 você queres voltar pra mim Não sei o que vai ser, pode vir ser melhor Oh Vou te amar amor outra vez, o carinho eu vou te dar Vou te amar amor outra vez, o carinho eu vou te dar Só me imploro a última chance A última chance Pra poder estar com você Como da última vez Só me imploro a última chance A última chance Pra poder estar com você Como da última vez O que estavas à procura não deu certo Agora pede pra voltar aqui comigo Porque tenho o melhor charme E precisas daqueles momentos de voltas E de voltas Vou te amar amor outra vez, o carinho eu vou te dar Vou te amar amor outra vez, o carinho eu vou te dar Só me imploro a última chance A última chance Pra poder estar com você Como da última vez Só me imploro a última chance A última chance Pra poder estar com você Como da última vez Só me imploro a última chance A última chance Pra poder estar com você Como da última vez Como da última vez Só me imploro a última chance A última chance A última chance A última chance Pra poder estar com você Como da última vez Como da última vez A última chance 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 A última chance